Olá! Aqui é o Eric Azevedo, da Universidade do Inglês. Olá! Aqui é o Eric Azevedo, da Universidade do Inglês. Eu estou aqui hoje para te contar como responder 40 calls na sua empresa. Eu estou aqui hoje para te mostrar como atender ligações telefônicas na sua empresa. E eu quero te ajudar a resolver esse, que é um dos problemas que mais assusta os profissionais. Eric, o telefone tocou e agora? O que eu faço? Corro! Fala que não estou, fala que eu não falo inglês, como eu faço? E eu quero te mostrar, nessa aula, como resolver essa situação. Vamos juntos para essa aula? Vamos comigo? Olá! Universidade do Inglês, bom dia! Olá! Universidade do Inglês, bom dia! Bom dia! O Sr. Holmes está aqui? Bom dia! O Sr. Holmes está? Não, senhor! Ele não está aqui hoje. Ele está viajando. Não, senhor! Ele não está aqui hoje. Ele está viajando. I must leave a message for him. Can you take it? Eu preciso deixar uma mensagem para ele. Você pode anotar? Yes! Sure! Hold on a second! I'm looking for a pen. Sim, claro! Espere um segundo, eu estou procurando uma caneta. Ok! I wait! Ok! Eu espero! Ok! Go on! Ok! Vá em frente! Please! Tell him that Mr. Carter has called from London. C-A-R-T-E-R Por favor, diga a ele que o Sr. Carter ligou de Londres. C-A-R-T-E-R Ok, Mr. Carter? Anything else? Ok, Sr. Carter? Algo mais? No, thanks! Have a nice day! Não, obrigado! Tenha um bom dia! Have a nice day, too! Tenha um bom dia também! Bye, bye! Tchau, tchau! Então vamos lá! Conforme eu te falei, eu vou mostrar para você alguns mapas mentais desse tema do diálogo que a gente acabou de ver, de fazendo ligações, recebendo ligações, para que você possa não só praticar com o diálogo que eu te mostrei, mas para que você possa criar os seus próprios diálogos também, as suas próprias situações. Então aqui eu estou logado no nosso portal, no portal aqui da Universidade de Linguês, e este é um mapa mental sobre fazendo ligações, ou sobre fazer ligações. Vamos lá! Good morning, good afternoon, good evening, ou bom dia, boa tarde, boa noite. I would like to speak to... Eu quero falar com... Please! Is Mr. Eric there? Por favor, o Sr. Eric está... Tell him I called, diga a ele que eu liguei. Ou se você estiver ligando para uma mulher... Tell her I called, diga a ela que eu liguei. I'm calling to Mr. Eric, is he available? Estou ligando para o Sr. Eric, ele está disponível. I'm calling to Mrs. Joanna, is she available? Estou ligando, estou ligando para a senhorita ou para a senhora Joana. Ela está disponível? Então aqui a gente vai trocando. She, he... Então, is she available? Ela está disponível. Is he available? Ele está disponível. E aqui você pode colocar o nome da pessoa. I'm calling to... Ok? Ok, thanks. I will hold. Ok, obrigado. Eu vou esperar. I will call back later. Eu vou ligar mais tarde. I will call back tomorrow. Eu vou ligar amanhã. I will call back next week. Eu ligarei novamente semana que vem. Can you please take a message? Você pode anotar um recado, por favor. Ok? E a primeira que eu pulei aqui é o... Hello. Hello. Olá. Hi. Olá. E aí a gente tem mais um outro que eu quero mostrar para você também, para que você crie. E aí você pode ir completando, claro, entre uma frase e outra, com outras palavras, de acordo com a necessidade, com a situação. Eric, mas como eu faço para receber uma ligação? Então, aqui eu tenho um de recebendo ligações. O telefone tocou, eu vou atender. Hello. Olá. Alô. How can I help you? Como eu posso te ajudar? She is not here now. He is not here now. Então, ela não está aqui agora. Ou, ele não está aqui agora. Hold on, please. Aguarde, por favor. Can I take a message? Can I take a message? Posso anotar um recado? Can you return later? Can you return tomorrow? Or, can you return next week? Então, você pode retornar mais tarde, você pode retornar amanhã, ou você pode retornar semana que vem. Who is it? Quem é? Just a moment, please. Só um momento, por favor. Who's speaking? Quem está falando? Who is speaking? Quem está falando? Eu vou pegar uma caneta e um papel. Eu quero aproveitar agora e te passar ainda mais algumas dicas para você usar nas ligações telefônicas. Primeira coisa, fica calmo, fica tranquilo, relaxa, porque você consegue entender muito mais quando você está tranquilo. Quando a gente está nervoso, a gente fica tenso, parece que o nosso ouvido se fecha, então relaxa, fica calmo. É uma comunicação, a pessoa quer se fazer entender. Segunda coisa, tem em mão um papel e uma caneta, porque você pode ir fazendo pequenas anotações do recado, de alguma palavra que você acha importante, que vai te ajudar a desenvolver bem aquela situação. E evita de ficar olhando para um lado, para o outro, o que está acontecendo no ambiente à sua volta. Porque como você não consegue ver a pessoa, não consegue fazer a leitura labial, por exemplo, você não tem a questão da comunicação visual, é só a comunicação auditiva, se você ficar mais concentrado, isso vai te ajudar a entender melhor. Então vê, se eu olho para baixo, se eu olho para o telefone, para onde você olha, a forma que você se sente mais confortável e mais concentrado e atenção. Pê atenção, quanto mais atenção você tiver, quanto mais simpático você for, melhor você vai sair dessa situação e mais você vai ser valorizado aí no seu trabalho, na sua empresa também. Espero que você tenha gostado, se você quer conhecer mais sobre como eu aprendi a falar inglês e como você pode aprender a falar inglês em até 40 aulas, clique aqui embaixo. É isso aí, see you soon, bye bye.